É, 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 Rafa, Rafa, eu, vem aqui comigo, eu tenho uma coisa pra te falar, vem aqui, Rafa, aqui nas notícias está falando de um cara que chega e ele cheira todo mundo, bem assim, ó E a gente não pode ser cheirado por ele, Rafinha E nós precisamos achar um jeito de escapar dessa cidade logo Pra fazer isso, Rafa, eu quero que você venha aqui comigo e tome uma poção mágica para conseguir duas vezes mais, mais velocidade Ó, pra conseguir essa poção você clica ali no carrinho Cliquei E cliquei duas vezes em velocidade Tá, um, dois, três e sempre Pronto, senhor, agora sim nós podemos ir para a nossa estrada Rafinha, tome muito cuidado com os monstros que te cheiram, não deixe você ser cheirado Rafa, pega essa chave vermelha aqui primeiramente Cadê tu? Vem aqui no spawn Aqui, ó, pega essa chave vermelha Tá, a gente precisa achar um jeito de escapar desse lugar Achei a chave vermelha Achou a porta? Achei a primeira Ô, louco, boa Cara, isso que a gente tá pegando é ranho Ah, cara, que nojento Ah, que lugar é que é esse? Você também tá nesse lugar verde? Qual? Que tem um monte de luz no parkour? Não, eu tô com duas melecas Ai, cara, que nojo Tá, eu tô com uma terra elétrica também Só que por algum motivo eu perdi minha duas vezes velocidade Eu também Tá, a gente vai ter que ser assim mesmo, Rafa Toma muito cuidado com qualquer bicho que venha tentar te cheirar, tá bom? Du, o negócio de você já falejado tá comigo, tá? Rafa, ele tá comigo também! Ele quer me cheirar, fofinho! Não, 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 não! Ah, também se ele me cheirar, ele vai ver que eu não tomei banho há cinco dias, eu acho Não, 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 deixa pra lá, Rafa Rafa, que barulho é esse, fofinho? Eu tô com medo Eu não quero ser cheirado, Rafa Rafa, eu encontrei mais um ranho Você tem quantos? Eu não quero que ele tá aqui, eu tenho dois ranhos Eu também tenho Ah, mano, sai daqui, me deixa em paz, bicho Agora eu tenho três Tem uma serra elétrica Cara, o bicho do ranho tá me perseguindo Eu também tenho três Oi, olhinho bonito Cara, ele fica falando que ele vai cheirar, mano Eu não quero que ele me cheire Eu também não Ai, ele piora em mim, que nojo É, mas isso não dá nada Ai, cara, é muito nojento esse negócio de cheirar Peguei mais uma chave roxa e peguei mais um ranho, Rafa Tá, você tá com quatro? Eu tô com quatro, onde que você tá, Rafa? Tô num lugar escrito hide A gente precisa se encontrar, fofinho Você sabe onde que fica o spawn, fofinho? Dudu! Oi Aqui, Rafa, me segue Eu vou por aqui Ó, passo por aqui Ele me cheirou! Ele te cheirou! Você perdeu os seus itens? Não Não perdeu? Ah, perdi agora Peguei uma chave roxa E peguei quatro ranhos Pegou? Uh Ele tá aqui Ó, Rafa, você sobeu laranja Ah, ele tá me seguindo Eu fui parejado Ah, mano, de novo Fui cheirado, mano Tá, você tem que cair e reviver, tá, Rafa? E comprar Você tá com cinco ranhos já, burra? Não, eu tô com seis Cara, eu encontrei mais três ranhos, Rafa Se você abrir a porta, você consegue mais três ranhos Cadê você, Rafa? Consegui mais um ranho Boa, fofinho Tá dando certo Ó, gente, tá conseguindo escapar dele, Rafa Ó, gente, precisa escapar desse cara com parede, gente O mais rápido possível, fofinho É Ó, Rafa, me segue Deixa eu te levar pro lugar certo Vem Eu tô com sete ranhos Não, por aqui Ó, você vai conseguir dez agora Vamo, Rafinha A gente precisa dar um jeito de sair desse lugar Ó, que cor que aparece aqui pra você? Dois Mas que cor que aparece? Laranja Vem, me segue Ah, não Tá, corre, Rafa Não, por aqui, Rafa Me segue Ele espirrou em mim Ele espirrou em você Ai, que nojo Tá, por aqui, Rafa Aqui, agora Deixa eu pegar o ranho Pega o ranho Rafa, cuidado Ele tá em você, não Não Reviver, reviver Tá, dá a reviver, Rafa Você foi pra que lado, Rafa? Direita ou esquerda? Eu tenho que voltar lá pra pegar o ranho O que que tá acontecendo, Rafa? Onde você tá? Eu se escondi aqui Porque ele ia quase me pegar Cara, o flarejador é muito rápido É, mas a gente também é Rafa, eu tô num lugar muito estranho Que parece um nariz Cadê você, Rafinha? Tô com o cara que flareja Tá, cuidado com ele, Rafa Você já conseguiu pegar aquele ranho que você queria? Sim Já? Consegue voltar pra lá? Aí, Rafa Ó, é azul Laranja e azul Pronto, Rafinha Pega tudo isso daí Mais três ranhos pra coleção Boa, Rafa Tô com 11 Cara, quem que coleciona ranho, viu? Tá, vamos Ai, não Eu fui cheirado, Rafa E você? Eu não Toma cuidado pra não ser parejado Cara, como que ele sobrevive Sentiu meu cheiro De quem não tomou banho há 5 dias E quem peidou várias vezes Como assim, cara? Depois me chama de peidoreiro Consegui mais um ranho Tô com 10 agora Rafa, a gente precisa achar Eu, Rafa, encontrei o lugar onde Hoje a chave A chave Onde usa a chave roxa E eu tô com uma bomba agora Ó, Rafa, deixa eu te levar até lá Vem aqui na zona segura Consegue chegar até aqui? Sim Tá, então vem Tô lá Aqui, vem Me segue, Rafa Por aqui Aqui, Rafinha Usa Vai, pega aí Tudo que dá pra pegar Du, falta só um pra mim Ô, louco, Rafa Boa Onde que coloca esse quatro? Eu não sei Ah, falta só um Tem um por aqui, ó Você consegue Aqui, aqui Coloca esse quatro Vai, vai Explode Ué, não explode? Sai de perto Tá, explodiu Entra rápido O que é isso? É a saída? Aqui Pega, Rafa Você já consegue passar? Passei Passou? Espera aí, Rafa Peguei uma chave de fenda Pegou, acamei Agora, como que volta? Ai, cara Como que passa? Aí, passei também, Rafinha Voltei Tá, Dudu Eu tenho que chegar até a safe zone Não, não é até a safe zone, Rafinha A gente tem que encontrar o lugar de ventilação pra poder abrir isso daqui É, eu sei onde que é É perto da safe zone Tá, vou deixar o cara me varejar aqui pra mim poder rever com a minha vida Rever com a minha velocidade, na real Encontrei, Rafa Eu usei a chave de fenda Vai, eu gosto Seguiu, Rafa Dependei dele Ele só fica em mim Tá, calma Ele tá indo em mim, Rafa Vou levar ele pra longe Daí você usa a ventilação Vai, rápido, Rafa Vai lá Pegou a chave amarela? Aê Peguei Tá, boa, Rafa Agora a gente precisa achar o lugar onde eu uso essa chave amarela Vem comigo Tá Vou buscar Aqui, Rafa Um botão Tá, a gente precisa correr pra algum lugar, Rafa Só que eu não sei pra onde Pra onde que a gente precisa ir, Rafa Tá, Rafa, a gente só precisa correr É só isso que eu sei Tá, corre, corre Ah, eu sei Ó, onde que é? Como que eu não pensei nisso? Ó, onde que é, Rafa? É o lugar onde tem o portal Ah, é lá É lá, Rafa? Sim Tá, vou ter que apertar o botão de novo, então Você já conseguiu chegar até lá, Rafa? Eu não sei onde que é É aqui mesmo, Rafa Eu consigo entrar no portal Eu vou te levar até lá Ó, entra na safe zone, primeiro de tudo Tá, apertei o botão Entra na safe zone Entrei Entrou? Aham Tá, só me espera aí Ah, tá, você tá aqui, né, Rafa? Aperta o botão Apertou? Agora vem, corre Você apertou ou não apertou? Tem que apertar Ah Aperta, Rafa, apertou? Tá, tem que esperar ele sair aqui Ah, ele tá comigo Vai, Rafa, ele sai da frente Fica dentro da sala Entra Isso Ele tá aí, mano Vamos esperar ele sair Que uma hora ele sai Eu confio Ah, ele fez negócio na gente, cara Pelo amor Deixa a gente em paz, bicho Ó, Rafa, vamos tentar Aperta o botão e sai correndo, tá bom? Me segue Vem Corre Corre Ah, eu fui parejado E você? Eu também É, mas a gente não tinha escapatório ali, fofinho Tá, revive Reviveu? Vai, agora entra dentro da sala Ai, morri Você também morreu? Eu não Entrei dentro da sala Ah, eu tô levando ele pra longe Fica aí dentro Posso apertar o botão? Ainda não Espera Calma E vai, Rafa Aperta Me segue Vem Corre Por aqui Não, Rafa Você foi diretamente nele, fofinho Eu não tinha visto O problema não é meu Tá, Rafa Revive de novo, então Tá, cadê tu? Tá Você apertou o botão? Sim Fica dentro da sala amarela e espera, então Tá, tá dentro dela Ó, a gente vai ter que fazer isso rápido, Rafa Tá, posso apertar o botão? Calma Aperta Vai Aperta e me... Enfim, me segue Por aqui É dessa vez que vai ir certo, Rafa Vamos Ó, por aqui Ai, mano, eu fui pro lugar errado Vem, Rafa, por aqui É reto Aí você vira à direita Você tá me seguindo? Tô Por aqui Vai, Rafa Corre E... Agora entra nesse portão Eu também Foi GG, Rafa Será que foi? Espera, Rafa Que lugar é esse? Que lugar é esse que a gente tá, fofinho? A gente conseguiu escapar do parejador, Rafa? Finalmente Um lugar onde não tem ranhos Será, Rafa? Um lugar que não tem ranhos, Rafa Nós conseguimos escapar Capítulo 2 Ah, não Que capítulo 2 Não, Rafa A gente conseguiu escapar, né? Né, Rafa? Que a gente conseguiu escapar? Ah, não Não, não Não, Rafa Ah, mano Nem tem capítulo 2 A gente vai ter que correr desse cara aí É Ai, Rafa Que doideira, viu, fofinho? Mas foi muito legal esse jogo E eu não gostei de ser parejado, tá bom? Eu também não gostei Só só que o vídeo acabou Fica com Deus Isso aí, tchau, gente Eu não quero mais nunca mais ser parejada, tá bom? Tchau, gente Tchau